Sou o Senhor, o teu pastor E nada irá te faltar Te guiarei, te levarei Por lugares onde vai descansar Mesmo que ao redor Tudo seja tempestade Sou o teu Senhor Te sustento com minha destra Te ajudarei Pois eu sou o Senhor, teu Deus Que te toma pela mão direita E diz, não temas, eu te ajudarei E diz, não temas, eu te ajudarei Não, não temas, estou aqui Não, não desanimes, eu estou aqui Sou o teu Deus, não te deixarei No dia da provação Não, não temas, estou aqui Não, não desanimes, eu estou aqui Sou o teu Deus, não te deixarei No dia da provação Sou o Senhor, o teu pastor E nada irá te faltar Te guiarei, te levarei Por lugares onde vai descansar Mesmo que ao redor Mesmo que ao redor Mesmo que ao redor Tudo seja tempestade Eu sou o teu Deus, eu estou aqui Te sustento com minha destra Te sustento com minha destra Te ajudarei Pois eu sou o Senhor, teu Deus Quem te toma pela mão direita E diz, não temas, eu te ajudarei E diz, não temas, eu te ajudarei Não, não temas, estou aqui Não, não desanimes, eu estou aqui Sou o teu Deus, não te deixarei No dia da provação Não, não temas, estou aqui Não, não desanimes, eu estou aqui Sou o teu Deus, não te deixarei No dia da provação Não, 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 não te deixarei Não, 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 não Não te deixarei Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto